Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal. Desde menor, brabo de rima, nunca deu mancada, bom no fute e bom na porrada, moleque zica tupava qualquer parada. E foi crescendo, e aos poucos ia se envolvendo, com uma maldade que ele ia vendo, momentos difíceis, parceiro, sofrimento. Mapa de coisa, só desacertou com meus aliados, vários forjados ficaram trancaviados, tô com saudades aqui desse lado. E essas fitas, foi o que fez, eu abri minha mente, parei com o crime e mando o funk consciente, contrariando a voz de muita gente. E só queria, no meu caminho, muita destruição, que meu futuro era cadeia ou caixão, mas Deus disse não, mas Deus disse não. Então vai recalque, vai segurando que eu cheguei pra ficar, o som de qualidade é claro que vai estourar, você não queria, vai ter que aturar, vai ter que aturar. Aturou, surta, e é claro que você vai surtar, porque você não consegue aceitar, que nós é ziga e nasceu para reinar. Zézio para reinar. Desde menor, brabo de rima Nunca deu mancada Bom no fute e bom na porrada Moleque zica tupava qualquer parada Moleque zica tupava qualquer parada E foi crescendo E aos poucos ia se envolvendo Com uma maldade que ele ia vendo Momentos difíceis, parceiro, sofrimento Mapa de coisa Só desacertou com meus aliados Vários forjados ficaram trancaviados Tô com saudades aqui desse lado Tô com saudades aqui desse lado E essas fitas foi o que fez Eu abri minha mente Parei com o crime e mando o funk consciente Contrariando a voz de muita gente Que só queria no meu caminho muita destruição Que meu futuro era cadeia ou caixão Mas Deus disse não Mas Deus disse não Mas Deus disse não Então vai recalque Vai segurando que eu cheguei pra ficar O som de qualidade é claro que vai estourar Você não queria Vai ter que aturar Vai ter que aturar Aturou surta E é claro que você vai surtar Porque você não consegue aceitar Que nós é ziga e nasceu para reinar Eu estou teco e nasceu para reinar Eu estou teco e nasceu para reinar Obrigado.